Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o país. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5198 e 3799-5859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br e também pelo twitter.com.br. Participe! O Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que completou 10 anos agora, em 2013, ajuda no combate à pobreza e fortalece a agricultura familiar. Já foram comercializados 3 milhões de toneladas de produtos. Atualmente, 150 mil famílias são atendidas. O programa já está em todo o país. Como funciona o PAA e quais os desafios do programa e das políticas voltadas para a agricultura familiar? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados, Walter Bianchini, secretário nacional da agricultura familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Luiz Torres, presidente da Cooperativa Agropecuária de São Sebastião, aqui do Distrito Federal. Boa noite, bem-vindos. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos ver um vídeo do Ministério do Desenvolvimento Agrário sobre o PAA. Lavrar a terra, semear o solo com esperanças e colher um futuro melhor para todos. O caminho trilhado pela produção dos canteiros da agricultura familiar até chegar à mesa dos brasileiros, hoje recebe o incentivo do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Desde 2003, os Ministérios do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em parceria com outros órgãos do governo, trabalham com o Programa de Aquisição de Alimentos. O PAA possibilita o armazenamento e a comercialização dos produtos em condições mais adequadas de mercado. É a certeza de mais renda para quem produz. Quantidade e qualidade. É o caso dos produtores da Castanha do Brasil, no município de Brasileia, no Acre. A gente já começou um bocadinho de coisas. A gente ajeitou as casas do meu pai, ele arrumou tudo, arrumou um metão marro-pasto, criou um gadozinho, está tudo melhorando. É muito importante, mas muito importante essa mudança que teve de 10 anos para cá. É muito importante mesmo para o produtor, para as cooperativas que querem trabalhar direito. Quando você coloca um produto no mercado que você consegue vender por um bom preço, é sinal que as coisas vão melhorar para o produtor. O programa beneficia milhares de famílias que vivem da agricultura familiar em todo o país. É o caso dos produtores de polpa de fruta da região de Porteirinha, em Minas Gerais, que acessam o programa de aquisição de alimentos e fornecem seus produtos para alimentação escolar. O programa Formação de Estoque, ele ajuda a gente a formar o estoque, pagar o agricultor em dias, que isso é o importante, porque você levanta a autoestima do agricultor. A gente colhe e faz o marco de vir pegar e vem pegar aqui na propriedade. Ao mesmo tempo que a cooperativa aproveita esse potencial que tem a região, a gente está gerando trabalho, gerando renda e melhoria de qualidade de vida. O PAA Formação de Estoques funciona assim. Cooperativas e associações acessam recursos do MDA por meio da Conab e adquirem a produção dos seus cooperados para a formação de estoques próprios e posterior comercialização em condições mais favoráveis de mercado. E se você não consegue armazenar, é só no momento da produção e pronto, né? No momento da colheita e acaba. Então, se você tem esses recursos armazenados, você pode oferecê-los durante o ano todo. Hoje, no extrativismo, temos o PAA Estoque, que hoje nos beneficia com o recurso do governo federal para estocar o produto do extrativismo de origem extrativista, inclusive o Baru e o Piqui. O recurso, no momento em que você firma o convênio, se está legal a instituição, sem nenhuma burocracia, pode-se dizer assim, com simplicidade, a associação pode estar acessando e estar repassando isso para os agricultores. O PAA representa também uma ótima oportunidade de geração de negócios, pois parte da produção é adquirida por organizações geridas pelos próprios agricultores para a formação de estoques próprios. Um bom exemplo disso é o trabalho realizado pelos produtores de arroz do assentamento Santa Rita de Cássia II, no Rio Grande do Sul. Então, a formação de estoque, através dos convênios com a Conab e nossa cooperativa, ela vem no sentido de nos permanecer na terra e viver do nosso próprio trabalho. Esse trabalho agora, nos últimos anos, ganhou muita força com o convênio que nós temos feito com a Conab, no PAA Formação de Estoque, e através do convênio com a Conab de Formação de Estoque, nós temos criado condições para contribuir com as famílias assentadas associadas na cooperativa para incentivar a produção. Nós achamos que é importante o apoio, que qualquer tipo de infraestrutura garante que as famílias possam adquirir técnicas e se desenvolver ou realizar uma atividade produtiva diferente. Se você vive da agricultura familiar, também pode participar do programa de aquisição de alimentos. Mas atenção! Para ter acesso ao programa, o agricultor familiar deve possuir a Declaração de Aptidão ao Pronaf, a DAP. Outras informações sobre o PAA podem ser obtidas nas Delegacias Federais do Ministério do Desenvolvimento Agrário nos Estados, nas Superintendências Estaduais da Conab e nos Escritórios das Empresas Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural. E se você tiver acesso à internet, entre no site www.mda.gov.br.pa. Sem dúvida, é um programa importantíssimo e que viabiliza a nossa existência. Vai ajudando na renda da gente. Tem uma garantia muito grande, né? Porque se você trabalhar direito, toda vida tem. Vamos à nossa conversa. Secretário, qual o balanço desses 10 anos do PAA? É como você colocou, né? Ele foi criado em 2003, vem num crescente. Hoje são 1,2 bilhões de reais, atingindo mais de 150 mil agricultores. Então, nessa década, foram mais de 4 bilhões de compras governamentais. Esse valor que você colocou de quase 4 milhões de toneladas de alimentos. E tem sido um programa importante para fortalecer um conjunto grande de agricultores familiares, fortalecer cooperativas de produtores e poder, na própria localidade, doar essa produção àquelas populações mais sensíveis, mais pobres, que precisam desse alimento. É distribuído para entidades de assistência social, restaurantes populares? Isso. Existe um conjunto de instituições sociais credenciadas que passam a receber durante o ano essa produção. E, como você colocou também, os restaurantes populares nessas cidades médias, também podem comprar, as compras da agricultura familiar são doadas a esses restaurantes e daí, naquele preço também bastante subsidiado, é entregue a população, beneficia aquela população mais pobre que se beneficia dos restaurantes populares. Luiz, qual a sua avaliação aí desses 10 anos do programa? O programa é fundamental para as cooperativas, para os agricultores familiares, que conseguem a inserção no mercado. Do contrário, não tem como competir. O pequeno produtor, as pequenas cooperativas, não tem condições de competir no mercado. Aí você fala não só do PA, mas de todos os programas da agricultura familiar. De todos os programas da agricultura familiar. O PA é um deles, a PNA é o outro deles. Aqui, estadual, tem o outro programa, o Paradef. Então, são esses programas que fazem a inserção de pequenos produtores no mercado. O mercado, o grande mercado institucional. E é, quer dizer, é um incentivo do governo que com a compra só, ele beneficia, ele aplica dois sistemas. Um, faz da doação do produto a quem precisa. E o segundo, mantém o homem no campo, que é comprando direto e gerando renda no campo. E isso é o grande desafio disso aí, é manter e ampliar esses programas. Pois é, já agora, já possibilita, né? O novo modelo do PA já possibilita uma ampliação, não é, secretário? Porque antes era só o governo federal que comprava? Antes as compras eram do governo federal, através das CONAB nos estados. E também o governo federal repassando recursos às secretarias de ação social nos estados. Ou em convênios direto com os municípios. Agora, qualquer instituição pública pode, na mesma modalidade, comprar do PA. Eu estava dando um exemplo da Universidade Federal do Paraná, com seus restaurantes, com seus hospitais, compram 12 milhões de reais por ano. Então, ela fez um governo, ela pode comprar direto a gratuita familiar. Assim, o Exército, outras instituições, como foi colocado aqui pelo Luiz, um programa aqui do governo de Brasília. Então, compras públicas de alimentos, todas elas hoje, por lei, podem também comprar direto a gratuita familiar. Isso ampliou bastante o programa. Agora, o que muda com esse novo modelo, secretário? Então, nós ampliamos... Além dessa ampliação que permite uma ampliação do investimento, né? Mas no funcionamento, o que muda? Então, essa ampliação dos investimentos é importante, atingir um conjunto maior de agricultores. Agora, cada plano safra, a gente vai aperfeiçoando o programa. Nesse plano safra, nós ampliamos os limites por família. Aquela família que antes podia entregar 4.500, hoje pode vender até 5.500. produtos, aqueles sócios de cooperativas, famílias, pode vender até 6.500. Quando produtos orgânicos, produtos que vendem uma população mais pobre, da sociobiodiversidade, pode ir até 8 mil reais o limite. Então, nós ampliamos os limites. Vamos também, cada vez mais, priorizando mulheres agricultoras, priorizando assentados a reforma agrária, equinambolas, indígenas. Então, a cada plano safra, foram 10 planos safras, desde a criação do programa, estamos no 11º, o programa vai tendo aprimoramentos. Bom, nós já temos um comentário aqui do telespectador Sirius Oliveira, pelo Facebook. Ele diz, ainda não tinha ouvido um comentário sobre esse programa. O PAA, penso que por ser uma iniciativa tão importante, deveria estar na pauta de jornais de todo o país. Obrigada, Sirius. Luiz, o cooperativismo tem sido a base, a gente viu ali no vídeo, as pessoas sempre organizadas em cooperativas para poder chegar ao programa, ter acesso ao programa. Mudou alguma coisa para vocês com esse novo modelo, para as cooperativas? Como é que você avalia isso? Eu comentei até com o secretário que com o novo modelo que trata individualmente para o teto ou cooperado, esse modelo gera algumas dificuldades para a cooperativa. Até comentei para o secretário que no caso da cooperativa que eu represento, que faz processado de leite, ele pega o leite do produtor e agrega valor nisso aqui e o teto é considerado lá do produtor. E inclusive que o pagamento será direto para o produtor que vai gerar uma grande dificuldade. É tanto que esse ano eu estou em dificuldade. Mas por que que gera a dificuldade? Por que isso? O pagamento direto, porque agora o pagamento é direto ao produtor, né? Para dar mais transparência, o Luiz já complementa, nós resolvemos então fazer o depósito direto, nessa relação que a cooperativa entrega no projeto, ao produtor, que teria que depois pagar as custas para manter a cooperativa. Daí cria mais dificuldades para o Luiz nessa cobrança individual deles, toda essa custa de agregação de valor, de beneficiar a produção, da entrega de produção, então nesse sentido vem a dificuldade. Mas isso foi feito no sentido de tentar facilitar a vida, de dar mais transparência. Porque tem cooperativas muito bem intencionadas, como a do Luiz, mas tem também alguns outros problemas que o produtor não recebe, aquele que entregou, então para ficar mais transparência. Mas eu concordo com ele que isso cria dificuldades. Então explica, Luiz, por exemplo, você tem custos, o produtor te entrega leite, você tem custos de buscar, de comercializar, como é que funciona isso? Para o leigo, explica para o nosso telespectador leigo. Eu pego leite, trago, eu tenho a logística de pegar na propriedade, trazer para o laticínio, processo, agrego outros produtos, por exemplo, eu vendo iogurte. Iogurte tem uma série de produtos que aquele leite que entrou ali vai representar 30% ou 40% do preço final disso aqui. Então fica até para dizer assim, quanto é que custa daquele iogurte a matéria-prima que eu peguei do produtor. Então tem toda essa dificuldade. Eu vejo uma contradição quando, me perdoe o secretário aqui, eu vejo uma contradição quando incentiva você a se organizar e o tratamento passa a ser individual. Porque a cooperativa somos nós cooperados. Não é uma empresa à parte. Eu não posso ter tratamento de uma empresa à parte. E sim os cooperados organizados. Então é aquele pequeno produtor organizado. E é ele que viabiliza. Você só imagina, tem produtor da cooperativa que eu represento, que entrega 10 litros de leite por dia. Então esse produtor jamais vai atingir o teto de 4.500 por ano. E isso aqui, com o teto individual, o que supera isso aí, quer dizer, eu deixo que a cooperativa, eu diminuo a capacidade da cooperativa de vender para o governo com essa política. E toda essa dificuldade de controle. Eu me comprometo com o programa do governo a te entregar 10 litros de leite. E digo assim, vai ser desses 5 produtores. Aí chega um dia que aquele produtor não tem o leite para entregar. Eu tenho que ir buscar no outro. Mas em tese, eu não poderia pegar no outro. Porque está a relação no programa, quando eu vendo, de quem é que eu estou vendendo. Agora, para aderir ao programa, secretário, é sempre através de alguma associação? Ou cooperativa, ou alguma forma de organização? As prefeituras, a IMATER, podem organizar grupos de agricultores de uma maneira informal, depois do pagamento. Mas como o Luiz está colocando, para que a gente possa beneficiar essa produção, agregar valor, ter uma logística de entrega, é sempre mais fácil quando ele está organizado em associações e cooperativas. Por isso que predomina os grupos organizados. Mas eles podem também fazer parte, desde que uma instituição organize, haja um espaço público para organizar essa produção, para entregar. É mais difícil, mas pode. Bom, nós temos aqui mais duas perguntas de telespectadores. João Passior, Passior Niki, de Barão de Cotegipe, Rio Grande do Sul, ele telefonou, ele diz que sou produtor de leite, queria saber como eu posso fazer para participar do PA, aqui no meu município, e quanto eu vou ganhar pela minha participação nesse programa de aquisição de alimentos. Existe um processo de levantamento de preços médios de todos os produtores realizados pela Conab. Então, há um bom cálculo aí de um preço convidativo aos produtores. Então, baseado nesse preço médio, que os produtores, as suas cooperativas recebem por esta produção. Então, o que nós estávamos falando aqui, ele tem que procurar o escritório local da Emater, a sua cooperativa, o sindicato, para ver se já há uma organização no município, e fazer parte. Lembrando que, além do PA, os municípios também se organizam para vender para a merenda escolar, que é um programa semelhante, né? É o PNAE, né? O PNAE, que também pode comprar mais, até 20 mil reais por agricultores. Então, há alguns programas junto, mas o melhor é que ele procure a sua cooperativa, o escritório local da Emater, lá, para pegar essas informações, se já não há um grupo organizado. Caso não haja, eles podem se organizar, oferecer os tipos de produtos que eles têm, e depois isso pode ser feito, daí, através da Conab, no Estado, ou através do próprio governo do Estado. E tem alguma, você lê alguma dica, assim, em termos de valor, para passar para o João? Olha, aqui, os programas que eu participo aqui, no GDF, um litro de leite, leite de saquinho aqui, de barriga mole, está o custo de 1,59 o litro de leite. Preço colocado na instituição. No PA? No PA. No caso, aqui no DF, mas aí isso varia. É, certamente no Sul é menor esse preço, né? Lá os preços, em Brasília, nós temos um custo mais alto da comercialização. Mas, como eu falei, são preços melhores que o mercado. Antes de continuarmos a nossa conversa, vamos ver mais dois vídeos. No PA, os produtos são comercializados pelo governo, que encaminham as frutas, hortaliças, leite, carne, por exemplo, para as creches, entidades de assistência social, restaurantes populares e cozinhas comunitárias em todo o país. Uma vez por semana, os voluntários da creche Renascer vão ao Banco de Alimentos, na SEASA do Distrito Federal, que recebe e distribui os produtos adquiridos pelo Programa de Aquisição de Alimentos para as entidades. A fundadora da creche recebe os alimentos fresquinhos da agricultura familiar. Ele vai direto para a creche e aí lá é feito um almoço delicioso para as crianças e elas adoram que é sempre fresquinho o alimento. A creche atende crianças de dois a cinco anos. A maioria, filho de catadores de um lixão em Brasília. O trabalho da entidade começou há nove anos. Nós começamos, então, como se fosse um reforço escolar. E a primeira mãe que chegou, ela era a trabalhadora do lixão, queria deixar a criança e ela falou que ela podia pagar. E a gente ficou pensando, né, quanto que ela poderia pagar? Então, nos dias de hoje, seria em torno de cinco a dez reais e a gente ficou encantado com aquilo porque eram pessoas tão humildes e tudo que ela tinha, ela queria fazer pela educação do filho. Antes de receber os alimentos do PAA no ano passado, a creche tinha dificuldade para garantir a alimentação de qualidade a todas as crianças. Nós íamos todos os sábados para a SEASA, eu, juntamente com as meninas que trabalhavam aqui, a gente ia todo sábado e pegava literalmente o que era jogado fora e a gente reaproveitava o que dava para consumo. O que você gosta da comida? Alfaça, arroz, arroz e feijão. Neuza tem dois filhos que frequentam a creche. Ela diz que as mães se sentem seguras com relação à alimentação que as crianças recebem. Porque elas tomam café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, toda a refeição durante o dia aqui, né? Então, a criança volta para casa alimentada, é uma alimentação boa, balanceada, bem-vindo? Com certeza, com fruta, com verdura, né? No ano passado, quase 20 mil entidades como esta receberam produtos do Programa de Aquisição de Alimentos. Aqui, de segunda a sexta-feira, cerca de 70 crianças, a maioria em situação de vulnerabilidade social, recebem quatro refeições diárias com os produtos frescos da agricultura familiar. Nós estamos falando aqui de leite, de frutas, de verduras, de legumes, de feijão, de arroz, de farinha de mandioca, de farinha de trigo, de uma série de produtos que são de alta qualidade nutricional e que contribuem para que essas famílias que estão em insegurança alimentar, ou seja, que precisam do apoio do governo para melhorar o acesso à alimentação, que é um direito estabelecido na Constituição brasileira, o PA tem contribuído com alimentos saudáveis, regionais, de época, frescos, que melhoram a condição de alimentação dessas famílias. E as mulheres que moram e trabalham no campo têm sido responsáveis por vender o que produzem. As cooperativas de mulheres têm prioridade nas compras do PA. No município de Lusiânia, em Goiás, mulheres trabalham na feira local. Vendem produtos variados, milho, laranja, quiabo, queijo. Nas bancas estão apenas o excedente da produção. As trabalhadoras rurais vendem a maior parte do que produzem para o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo, o PAA. E tudo é feito por meio de uma cooperativa. É importante porque tem aumentado a renda familiar. Então, tem ajudado o esposo, os filhos vêm trabalhando junto. Então, como a gente é da zona rural, às vezes os filhos precisavam vir para a cidade para poder estar trabalhando. Agora não, agora já temos uma fonte de renda, já que o filho pode trabalhar junto, não precisa mais ter o êxito rural, que é a saída das pessoas da zona rural para a cidade. Desde 2011, as mulheres têm prioridade no PAA, que reserva 5% das compras governamentais para produtos de cooperativas femininas. A participação das mulheres no programa passou de 11.500 em 2009 para quase 40.000 no ano passado, segundo a Conab. O resultado de um conjunto de políticas públicas, então, se as mulheres hoje, elas comercializam a produção via Programa de Aquisição de Alimentos, é resultado também de assistência técnica, de crédito, de organização produtiva, em associações cooperativas. Desde que a Associação das Mulheres de Lusiânia passou a comercializar produtos para o PAA, a renda familiar aumentou 50% e a vida mudou para melhor. Quem fazia compra era o meu sogro, né? Aí, quando a gente vem, a gente compra o que está faltando, sempre está com o que vende aqui. Às vezes, você precisa comprar um trem, não tem o dinheiro, chega aqui, vende e já compra. Compre o que precisa. Sim, já compra o que precisa. Uma vez por semana, Dona Edith muda de profissão, de trabalhadora rural para feirante. Num espaço que a prefeitura reservou para a cooperativa, ela vende o que produz com a ajuda da filha. Acordam cedo para trabalhar na feira e voltam para casa bem tarde. Vem de longe, é muito difícil, né? A gente enfrenta as dificuldades, dificuldades todas, né? Mas toda sexta nós estamos aqui. Mas todo o trabalho desta pequena produtora rural começa aqui. Nesta propriedade de um hectare, a agricultura é variada. Ela planta verduras, legumes, hortaliças e ainda tem criação de animais. O dia a dia por aqui não é nada fácil. Ainda cedo, a primeira tarefa é na cozinha fazendo café. Depois, é hora de dar ração para as galinhas, irrigar o canteiro, cuidar da horta e colher a produção. E ainda tem mais trabalho pela frente. Dona Edith passa pelo menos duas horas prensando a massa na fábrica artesanal de queijo, sem contar os afazeres domésticos, a casa, o almoço e o jantar. O trabalho é duro, mas a produtora rural não troca nada disso por uma vida na cidade. Não, não troca não. Porque para mim é... Eu apresento tudo, né? Bom, João, vamos já falar do papel das mulheres e também do papel do PA no combate à insegurança alimentar. Mas antes, temos aqui perguntas de telespectadores. Matheus Paulo Gomes, ele diz o seguinte, Olá, temos interesse em aderir ao PA em Várzea da Palma, Minas Gerais. Entretanto, conforme orientações recebidas pelo telefone 0800 707 2003 do MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, enviei no dia 23 de julho e-mail solicitando envio de modelo do termo de adesão e até hoje nada. Favor, informar como proceder. Várzea da Palma possui extensão territorial de 2.220 km², com população rural de quase 5 mil habitantes, três assentamentos do INCRA e carência de políticas voltadas para produtores rurais e agricultores familiares. Daí o meu interesse. Obrigado pela atenção. Aguardo a resposta. Nós temos possibilidade de editais, de adesão junto ao MDS, de municípios, principalmente aqueles que têm questionamentos populares. Mas ele pode trabalhar a organização, junto a uma cooperativa, uma organização de agricultores, um projeto que vai ser encaminhado no próprio Estado, ou a CONAB, ou uma Secretaria do Estado que opera com o programa. Então, junto à Imater local lá, ele pode obter essas informações, daí escrever. Agora, o projeto não dá para atender todos. Nós estamos falando de atender o universo de 200 mil agricultores. Enquanto são quantas famílias de agricultores familiares? Uns 4 milhões. 4 milhões. Mas, como foi falado aqui no vídeo, se ele organizar um grupo, tiver orientação da Imater, ou da Secretaria Municipal de Agricultura, estiver organizado, como o Luiz tem colocado, numa cooperativa, aí dá para elaborar um bom projeto. E na seleção, principalmente nesse município que tem assentamentos, certamente eles terão prioridade na seleção. Nós priorizamos projetos, onde tem participação de mulheres agricultoras, populações mais sensíveis, como a dos assentados da reforma agrária. Então, certamente nesse município com 3 assentamentos, um bom projeto vai ter prioridade. Então, contacte-se com a Imater. Se organize, contatar a Imater e apresentar um bom projeto. E apresentar um bom projeto, que a Conab e uma Secretaria do Estado operam com o programa lá, e aí ele teria grande chance de ser selecionado. Quais são as prioridades, secretário? Assentamentos? É, quilombolas, indígenas, ribeirinhas, essas populações mais sensíveis. A própria agricultura familiar, como o Luiz aqui representa, mulheres organizadas. Então, a gente dá esse tipo de prioridade. Mas toda agricultura familiar pode se organizar e apresentar projetos. Você quer comentar alguma coisa? Não, mesmo tendo esse limite, a Conab, pela experiência que eu tenho, ela nunca deixa de comprar, recusar. Então, organizado, vai até ensinar, até para elaborar, ajudar a elaborar o projeto, e encaminha para quem ensina na secretaria, como o secretário falou, ou ensinar uma própria Conab. O pessoal tem boa vontade, orienta, o pessoal tem muito... Aqui, a nossa aqui em Goiânia, regional, tranquilo essas questões. Pergunta do telespectador Jorge Carlos Pereira, do assentamento de Mutuca, na região de Araraquara, Gavião Peixoto, Estado de São Paulo. Ele diz que os produtores estão sem receber da Coopan, que não recebe da Conab, mesmo tendo entregue os produtos para a Prefeitura. Certamente tem um problema aí, ou do projeto que não foi autorizado, ou do projeto que atrasou para ser aprovado, ou algum problema na prestação de contas da Coopan, porque, o Luiz pode falar, não temos nenhum problema orçamentário de pagar em dia as entregas. Então, precisa ver com a Coopan, junto à Conab, qual o tipo de problema que o projeto vem enfrentando. Novamente, no contato com o nosso site, a gente pode ajudar a esclarecer, não há problemas orçamentários... Está em Matelo, o site. Não há problemas orçamentários para pagamento das operações de contas, desde que tudo tenha sido feito, como manda os procedimentos do PA. No site, ele vê a delegacia local, estadual? Certamente. No site, ele vai ter um ponto lá para ele colocar o seu problema, e nós vamos encaminhar para a nossa delegacia em São Paulo, para responder a ele. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, essa questão aí, às vezes, pode também, secretário, ser problema de documentação, certidão negativa da cooperativa, que tem essas exigências, os cumprimentos do contrato, vamos dizer, na venda no PA. Então, é alguma dificuldade nesse, porque questão de atraso, não tenho essa experiência. Bom, por falar em cooperativa, com todas as dificuldades que você colocou no primeiro bloco, e até que o secretário concordou com algumas questões, os programas têm fortalecido as cooperativas, e essa tem sido uma forma boa de se trabalhar, Luiz? Na verdade, eu falo pela nossa cooperativa, ela existe hoje graças a esses programas. Não quero ficar eternamente dependente dos programas, mas é a maneira que nós temos de investir, crescer e sobreviver mesmo, a questão. Então, nós estamos fazendo, ampliando a fábrica, justamente para crescer a um patamar, para poder concorrer no mercado, porque Brasília tem um excelente mercado interno, mas nós não temos ainda a capacidade de competir, competição mesmo com os grandes laticínios. Então, nós estamos organizados, aproveitando o programa, com sucesso, e trabalhando e investindo. É essencial o programa para as cooperativas. E é fácil, por exemplo, para aderir ao PAA, tem que ter a declaração de apedidão do Pronaf. Isso. É fácil essa obtenção? É fácil. A identidade dele, né? Então, ele tem que preencher alguns critérios, que ele mora em áreas pequenas, menos de quatro módulos, sucesso desse algo como 50 hectares, que a força de trabalho dele predomina o trabalho da família, que ele mora no estabelecimento ou próximo, tem um determinado limite de renta. Então, tendo esses critérios, o extensionista da EMATER, ou o presidente do sindicato que ele está associado, emite essa autorização, que chega para nós aqui de uma maneira informatizada, a partir daí ele pode operar os vários programas da agricultura familiar. Nós falamos aqui do PAA, do PNAE, mas tem linhas de crédito para que ele continue produzindo cada vez bem melhor, que é o Pronaf. Tem programas de apoio à assistência técnica, de apoio ao próprio cooperativismo. Nós oferecemos projetos de assistência técnica para fortalecer. Enfim, há um conjunto grande de programas que com essa declaração ele pode se beneficiar. E por que essa prioridade para a cooperativa de mulheres, secretário? Nós temos esse esforço da questão de gênero, de empoderar, de valorizar a família na sua diversidade. Então, a mulher tem um papel muito importante nas atividades agrícolas. Então, nós temos uma linha de crédito para fortalecer as atividades de produção das mulheres agricultoras. E temos um conjunto de ações, de ATER, de organização, para que as mulheres passem a ser valorizadas. Então, o título da terra, nós damos prioridade que a mulher apareça no primeiro nome aí no título. Então, há vários programas de valorização da mulher agricultora, como também da juventude rural. Então, a gente valoriza a família como um todo e dentro da família, nós consideramos que o papel da mulher, o papel da juventude, pensando o agricultor do futuro, tem algumas prioridades. É lógico que, ao valorizar a mulher, nós também estamos valorizando a renda familiar de toda a família. Você estava falando, Luiz, dos desafios para comercialização. É um dos grandes desafios a comercialização. É, na verdade, produzir é difícil. Agora, comercializar é muito mais. O grande desafio para o pequeno produtor é o escoamento de sua produção. Produzir, ele sabe, ele aprendeu com o avô, com o pai, e está lá e tem assistência técnica da EMATEI, dos grandes que prestam assistência. Agora, o calcanhar de aqueles é a comercialização. Temos aqui outra pergunta de telespectador, Marco Crescêncio. Ele diz o seguinte, Olá, falo em nome da COAFNOR, Cooperativa Agropecuária do Território Noroeste. Também participamos do PAA, estamos melhorando muito a vida alimentar dos alunos do município, isso com a ajuda das prefeituras, nutricionistas, e principalmente os agricultores. É um comentário aí, obrigada pela sua participação. Secretário, no bloco anterior, o Luiz comentava que produzir, não é que seja fácil, mas é mais fácil, o grande nó é comercializar o produtor, conseguir escoar o seu produto. O senhor gostaria de comentar sobre isso? A vida do produtor internamente na propriedade exige muitas atividades, de tratos semiáridos, tratos culturais, colheta, se tem animais, tratos praticamente diários, junto aos animais, ordenha. Então, é um trabalho muito intenso dele e de sua família. Somar a isso atividades de comercialização é muito difícil, a gente ver o quanto sofrem as produções de hortaleças próximas ao Seasas, de madrugada, com o seu caminhão, indo para os blocos. Então, nada melhor que eles possam se organizar em cooperativa, e a cooperativa fazer esse papel fora da porteira. Como o Luiz cita aqui do exemplo, de agregar valor isolado, seria muito difícil fazer iogurte, queijo, na cooperativa é mais fácil, fazer esse processo de comercialização. Certamente, o que o Luiz colocou, o preço que ele recebe por litro, é bem melhor do que se ele tivesse entregue a um laticínio sem ser cooperado. Então, concordo plenamente com ele. Essa divisão de trabalho fortalece mais quando o produtor pode especializar mais interno e deixar a sua cooperativa esse papel da agregação e da comercialização. Agora, no caso de alguns produtos, o PA, que nós vimos no vídeo, no primeiro bloco, aquele PA, formação de estoque, ajuda, né? Não é o caso, por exemplo, seu, né, Luiz? Não, na verdade, inclusive eu perdi o CPR estoque e ela foi essencial a tirar a cooperativa de uma situação delicada que ela estava à época, quando eu assumi, foi o CPR estoque que me deu fôlego para estruturar financeiramente a cooperativa e hoje a gente está tranquilo. Tranquilo não, vamos dizer, está bem. Essa é uma política importante que nós temos junto ao nosso ministério, operamos através da Conab, os produtores, as cooperativas, compram muitas vezes a produção, matéria-prima numa época do ano, no caso de frutas, como apareceu aqui, tem que comprar os ingredientes, fazer, exige um grande capital e depois vai vender durante o ano. Então, nós oferecemos, atendemos projetos para fazer o que nós chamamos aí de PAA, capital de giro. Então, ele pede um determinado volume de recursos, os juros são em torno de 3% ao ano, o processo junto à Conab é muito simplificado de apresentação desse projeto, é mais uma política de apoio à comercialização através do PAA. PAA, capital de giro, para que as cooperativas formem estoques. E o que você acha que precisaria de mais apoio para essa comercialização? Comprar mais, abrir mais frentes de compra. E o teto é muito baixo. Se você pensar o teto, R$ 6.500 por ano, dependendo do produto, que você precisa de uma escala maior, é um limitador. É um limitador para a cooperativa. Para a cooperativa e para o próprio cooperado. Então, o grande desafio é permitir uma ampliação desses programas. E atender a todos. Porque a cooperativa, ela se beneficia, inclusive, secretário, nós agregamos valor desde a isenção dos impostos estaduais das compras do PAA. Só um exemplo, o processado da cooperativa, o iogurte. Se eu vendesse o mesmo preço que eu vendo na padaria, eu estaria ganhando 17% a mais na venda para o PAA. Porque é isento do PAA, é isento do ICMS. Então, é uma maneira de agregar valor. E o desafio é a gente atender mais e mais pessoas. Complementando o que o Luiz fala, o nosso problema de limites, esse ano a gente subiu de R$ 4.500 e R$ 4.800 para R$ 6.500 e R$ 8.000. Quase que dobramos o valor do teto. Mas no caso da cooperativa do Luiz, é importante que ele também agrega outros programas. Se ele trabalha com a merenda, aí o teto vai a R$ 20.000. Então, como ele trabalha com o programa do Estado também, ele tem um outro nível de teto importante. Então, a somatória desses programas dá um limite bem maior. Por que a gente não pode aumentar muito o teto? Como nós temos um determinado orçamento fixo, se a gente crescer o teto, a gente reduz o número de agricultores beneficiados. Então, para aumentar o teto, nós precisaríamos também fazer crescer bem o orçamento. A ideia também é de dar um tom mais de distribuição. Como nós levantamos aqui, o PIA, PNAE, esses programas têm que alavancar, estruturar a cooperativa para que ela possa chegar mais ao mercado mesmo. Aí sim, não há limite para que ela possa entregar toda a sua produção. Temos aqui perguntas de Nayara Tucano, aqui de Brasília. Ela pergunta qual é a percentagem de atendimento do PIA na região norte e qual a possibilidade de trocar com a Conab um alimento que a comunidade produz por outro que ela tenha necessidade. Por exemplo, comunidades indígenas do norte que têm muito açaí e precisam trocar por arroz e feijão. Isso é possível? Como nós colocamos, muitas vezes um produtor beneficiário do PIA em vender a produção como essa comunidade indígena, se ela tiver uma situação de dificuldades, ela pode receber outra variedade de produtos. Nós incentivamos o PIA a essa entrega mais diversificada de produção, mas combinando as políticas, vendendo o açaí, seja para o PIA, seja informação de estoque ou outros programas, o que o produtor recebe, ele teria que comprar, poderia comprar outras atividades. Agora, dentro do programa não tem como a gente fazer trocas, né? Mas a combinação de programas é possível que vendendo mais dois ou três, ele possa, ou por doação ou por compra, adquirir um outro conjunto de produtos. É isso, né, Gerson? E essa percentagem de atendimento na região norte? Bom, o norte são municípios, muitas vezes, muito distantes, produtores muito distantes um do outro. Mas o PIA é um programa presente em todos os estados. É lógico que nós temos 5.500 municípios, há um conjunto grande de municípios ainda não beneficiários. Na região norte há mais dificuldades? Mas dificuldades pela distância grande, pela dificuldade de ter também uma... Organização, hein? Uma organização mais abrangente. Mas, por exemplo, uma região como o Nordeste, o Semiárido, nós temos quase metade dos nossos recursos canalizados para uma região como a do Semiárido, que precisa bastante. Agora, no caso da Norte, por exemplo, ribeirinhos e povos indígenas, se fizerem um bom projeto, se organizarem, eles teriam prioridade em relação a outros? Sem dúvida. E os ribeirinhos indígenas estão mais organizados, mais concentrados. Os indígenas, nós temos uma diversidade. Tem indígenas que são populações bastante carentes, que eles são auxiliados no processo de doação. Tem indígenas que têm, como foi colocado aqui, mais dificuldade de fazer uma produção variada para atender um programa como esse. E tem populações indígenas que estão no programa muito bem e seguem em frente. Isalino Furlaneto, de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Ele pergunta por que o financiamento via banco da terra não está mais funcionando desde o ano passado? Tem agricultores esperando para comprar maquinário, terras, e só prometem e ainda não deram uma previsão. Nós temos dois financiamentos. O Pronanf, que financia as atividades da agricultura, custeio, investimento, junto ao Banco do Brasil, se crede, bancou, e se vai bem, não há nenhum problema. É só lhe procurar o banco, as suas necessidades, é a matéria de fazer. Ele se refere a um projeto que nós temos para compra da terra, que é o crédito fundiário. É um recurso de até R$ 80 mil, para que famílias que não têm o terra ou têm muito pouca terra possam adquirir mais um pedaço e trocar a sua atividade. Nós fizemos uma reestruturação muito grande desse programa, reduzindo os juros, reestruturação do Estado e, de fato, houve um atraso nos projetos. Nesse Banco da Terra? No Banco da Terra para financiar a aquisição de terras. Então, de fato, atrasou, mas agora está em ordem. Então, acredito que logo, logo, se ele tiver algum projeto, ele vai poder se financiar. Agora, crédito, não. Se ele precisar de crédito... Crédito para maquinário, já... Para maquinário, para custeio... Isso tem que estar disponível. Isso está disponível. E aí, o que precisa? Nós temos R$ 21 bilhões, R$ 4 bilhões lá no Rio Grande do Sul, para financiar atividades de agricultura em custeio e investimento. Então, novamente, procurar a IMATER lá no município, a Secretaria Municipal de Agricultura, a sua cooperativa, para obter as suas informações. Tem alguma dificuldade de acesso a crédito? Não, não. Aqui, o acesso ao Pronarfe, o Banco do Brasil, opera muito bem aqui nessa questão. E investimento em tecnologia? Você estava falando, antes da gente começar o programa, até que você tem que investir bastante nisso, no processo de produção. Como é que é isso? Você tem uma linha também de financiamento para isso? O que precisa de apoio para isso? Na verdade, o grande desafio nosso para qualquer crescimento é investir em tecnologia. Você começa pequeno para evoluir, aí começam a aparecer os gargalos. Você acha que tem uma grande cooperativa e quando começa a venda, o produto, o mercado, e começa o desafio. Aqui tem as linhas de crédito. Às vezes, eu sou um pouco medroso, esse negócio que você, né, quero crescer devagar, mas no ritmo de coisa. A cooperativa é aqui, a gente tem um mandato de dois anos, não sei o quê. E a assistência técnica? Funciona bem? Nós, ao longo da década, falamos do PIA há 10 anos, mas a assistência técnica, a gente tem um projeto também crescente de recuperar a capacidade do governo federal em fortalecer a assistência técnica e a extensão rural. Então, nós crescemos, hoje temos quase 800 milhões de reais no nosso ministério para em convênio com as rematérias, com não governamentais, ir fortalecendo. E agora, no Congresso Federal, na Câmara de Deputados, essa semana, semana que vem, se aprova um projeto que a presidente Dilma encaminhou para recriar uma agência nacional de assistência técnica e assistência rural. Em 90 foi extinta a Embrater, nós perdemos uma instituição de animar nos estados sistemas de ater. Então, essa agência vai fortalecer ainda mais. Então, temos, como o Luiz falou, muitas dificuldades, mas temos a Embrapa, temos as redes estaduais de pesquisas e matérias. A ideia é que a gente possa animar, articular o que o Luiz levantou de transferência, de compartilhamento de tecnologias para toda a agricultura, para os diferentes sistemas de produção e, como o Luiz colocou, também para as cooperativas nessa questão da agregação de valor. Bom, Marcelo Fiúza, de Capela do Alto, São Paulo, ele pergunta, mesmo o PA existindo há 10 anos, existe a possibilidade de o programa vir a acabar? Como fazer para torná-lo permanente? Nós estamos trabalhando sempre essa questão de leis, que institucionalizem o programa, isso vale para o PA, para o PNAE, a lei da própria agricultura familiar. Então, a ideia é que essas políticas públicas, elas vão se consolidando a cada governo, então, elas têm um apoio grande das organizações. Aí é um processo importante de não mudar, com as mudanças de governo, que a gente vai consolidando cada vez mais a política e também o que ele levantou, essa questão de nós institucionalizarmos, através de lei, essas políticas. Ser uma política de Estado e não ser um programa de governo transitório. Eu cito o PRONAF. O PRONAF foi criado em 95, 96, ainda no primeiro governo, Fernando Henrique Cardoso. Quando nós assumimos como presidente Lula, na transição de governo em 2002, 2003, nós não só demos continuidade ao PRONAF, uma política pública importante, como nessa década a gente fortaleceu muito. O PRONAF saiu de 4 bilhões em 2002, 2003. Hoje nós estamos falando de um orçamento de 21 bilhões. Então, é um bom exemplo que a gente fez com o presidente Lula, com a presidente Dilma, de políticas públicas boas. O PA foi criado no nosso governo, mas o PRONAF não. A gente deu continuidade, fortaleceu e é um programa hoje com bases sólidas. José Marques, presidente da Associação de Produtores de CIPO Bahia, ele pergunta como ele pode participar com os produtores do PA na sua região. É que nós já falamos. Organização, seja em grupos, que tenha um animador da Secretaria Municipal de Agricultura, ou da própria EMATER, do próprio sindicato, a elaboração de um bom projeto e fazer esse projeto chegar à CONAB ou a uma Secretaria de Estado responsável pelo programa. Organização é a palavra-chave, para que a gente possa... Ou cooperativo, ou uma associação. Ou cooperativo, ou uma associação, um grupo fortemente organizado. De maneira isolada fica muito difícil. E é bom, o Luiz estava falando que é bom pedir para a EMATER a orientação para fazer um bom projeto, porque também se não tiver um bom projeto, não vinga, né? Sem dúvida. A EMATER dá o caminho, ela ensina o caminho. Nós estamos falando aqui muito da EMATER, a principal instituição de ATER, mas lá pode ter uma instituição não governamental que atenda, pode ter uma ATER junto à Secretaria Municipal de Agricultura. Então, há várias formas. A cooperativa pode ter uma estrutura técnica, mas a EMATER é a principal que está praticamente presente lá em todos os municípios. Bom, nosso tempo chegou ao final, vou dar um minuto para cada um para o recado final de vocês. Luiz, por favor. Olha, nesse programa, obrigado pela oportunidade de vir aqui falar com os cooperados, com os produtores, os grandes produtores. E a grande chave, a grande lição que a gente poderia dar é a organização, trabalhar, é organizado e aproveitar esse grande incentivo que o governo federal, os governos estaduais, aqui no Distrito Federal, nós temos o programa do Papa DF, que permite a cooperativa mais do que dobrar a sua venda institucional dos programas do governo federal, que é o PNAE e o PAA. Então, no governo aqui estadual, nós temos o Papa, temos o PAA e temos o PNAE. E a cooperativa tem aproveitado todas essas oportunidades. Espero não depender tanto desses programas, mas ele é essencial para a gente se estruturar. Parabéns ao governo pelo esse grande incentivo. Muitíssimo, obrigada pela sua participação. Então, os estados também têm que abraçar isso com força, né, secretário, seu recado final. Sem dúvida. Obrigado, parabéns a ti por esse belo programa, divulgando cenas, costumes políticos do nosso Brasil Rural, na nossa agricultura familiar e também agradecemos pela oportunidade de falarmos do programa. A gente vê pelas perguntas, né, a audiência do programa em todo o país. Parabéns, ficamos muito contentes e agradecemos muito a possibilidade que você nos deu de falar desse programa e um pouco das nossas políticas públicas para a agricultura familiar. E para maiores informações sobre o PAA e sobre os outros programas da agricultura familiar no site do Ministério? Sem dúvida. www.rmda.gov.br, né, lá ele encontra um ponto de se comunicar conosco. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Então, pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre o programa de aquisição de alimentos. Agradecemos a presença de nossos convidados, Walter Bianchini, secretário nacional da agricultura familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Luiz Torres, presidente da Cooperativa Agropecuária de São Sebastião, do Distrito Federal. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.tvnbr ou pelo twitter.com.tvnbr. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Tchau. 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 Tchau.